Curizada, o negócio é o seguinte, teremos então um tricampeão mundial neste domingo, ou Argentina ou França, pois neste meu vídeo converso com você sobre a decisão da Copa do Mundo. Quem vai ganhar o jogo tem favorito? Eu vou projetar como eu enxergo este confronto entre franceses e argentinos, e vou se empalpitar, vou colocar aqui aquele placar que eu acho o mais provável, ainda que o meu placar, eu sei, é bem improvável. Vou colocar aqui o meu palpite na kto.com, que é a minha casa de apostas, aqui eu já estou te apresentando o cupom promocional MENEGUETE, que te entrega uma bonificação de 20% em cima do teu primeiro depósito, o link para a inscrição de todos vocês na KTO, que está fixado no primeiro comentário deste meu vídeo. Clica lá, cadastro simples, muito rápido, o site é de facílima navegação, os caras têm um atendimento diferenciado no chat, cupom MENEGUETE te bonifica, te dá uma reaplicação de 20% em cima do valor que for o teu primeiro depósito. Pois em nome de kto.com eu rodo a vinheta e na volta eu projeto a decisão da Copa do Mundo. Sim, e o meu palpite na KTO. Tem favorito? Tem sim, senhor. Ah, Menegas, mas é decisão de Copa do Mundo. É um jogo só, não é nem mata-mata. 90 minutos, mais prorrogação, talvez pênaltis. Uma possibilidade, inclusive, de uma definição do título nos pênaltis. Mas eu acho que tem favorito, gurizada. Eu acho que tem um favorito, eu acho que tem um time que é melhor, e vou te dar aqui os motivos. Ainda que a outra seleção tenha sim capacidade, está muito bem qualificada para disputar este título. Antes de seguir adiante, eu convido a todos vocês pela inscrição aqui no meu canal, para que vocês ativem as notificações ali no sininho, valendo o like. Aqui neste cantinho, embaixo da camisa do Penharol, olha o rei dando uma bicicleta. Olha aqui, estudiantes La Plata, Penharol, meu Insta, Meneghete Jornalista, me acompanhem lá também. Vamos estreitar a nossa relação, conheça um pouco mais dos meus assados, bastidores do Donos, debate raiz, e muitas informações também sobre dupla grenal no meu Insta, Meneghete Jornalista. Um grande jogo, Argentina e França. Diferenças, a Argentina foi crescendo na competição. Aliás, invalivelmente, a Argentina, quando passa, quando consegue passar as oitavas, ela vai crescendo, ela foi crescendo. Eu lembro que em 1990, o time da Argentina, ainda que tivesse Maradona, não era um super time, foi crescendo na competição. Era atual campeã do mundo, havia vencido em 86, e vai indo meio desajeitada na competição, ganha do Brasil, gol do Caniz, embala, chega até a final, onde é derrotado pelo bom time da Alemanha. Isso na Copa do Mundo de 1990. A Argentina já fez outras Copas como esta. Em 2018 foi um win, né? Já era pra ter sido eliminada na primeira fase, tomou 3x0 da Croácia, se depara contra a França, que depois viria a ser a campeã, justamente contra a Croácia. Perde o jogo por 4x3, num placar enganoso. A França dominou a partida, a Argentina achou dois gols no finalzinho, mas já estava praticamente dominada. A Argentina tem esse hábito, de ir crescendo na competição. Aliás, em 2014, no Brasil também, a Argentina começa com algumas dificuldades, vai crescendo, elimina a Holanda nos pênaltis na semifinal, e contra a poderosa Alemanha, faz um enfrentamento digno, respeitável. Higuaín perdeu um gol, Higuaín que não joga nada, enfim. Perdeu um gol, poderia ali ter dado o caneco pra Argentina. A Argentina, a Alemanha tinha feito 7x1 no Brasil, atropelando. Se imaginava que a Alemanha tivesse facilidades e não teve. Bem, a França fez uma primeira fase exuberante na Copa, teve lá o seu tropeço. Depois, no mata-mata, ela teve dificuldades. A vitória da França por 2x0 contra a Marrocos, na semifinal, tem um placar enganoso. A Marrocos poderia ter empatado o jogo. A vitória da França sobre a Inglaterra, ainda que se tenha uma rivalidade de clássico, geopolítico, guerra de 100 anos, mas a vitória da França sobre a Inglaterra foi apertadíssima, lembram? O Harry Kane perdendo o pênalti no final da partida, ali se caracterizaria o empate em 2x2 e definição da vaga pra final nos pênaltis. Então a França parece que não conseguiu manter o padrão. Menegas, a França tá caindo de produtividade e a Argentina crescendo? Não acho que seja totalmente verdadeiro. Ainda assim, eu digo pra vocês que, na minha opinião, o time da França é favorito. O time da França é melhor que o time da Argentina. A Argentina tem uma defesa frágil. E um dos pontos que eu levo em consideração num jogo em que o detalhe pode decidir é justamente a estatura, o vigor físico. Observem. O time da Argentina tem jogadores baixos. Olhem a defesa da Argentina. Molina, lateral direito, 1,75. Romero, 1,85. Otamendi, 1,83. Na direita, seja o Talhafico ou a Cunha, 1,72. Quem jogar, ambos têm 1,72. Meio campo, Paredes, 1,80. Depois, 1,80. Macalester, 1,76. Enzo Fernandes, 1,78. Messi tem 1,69. E o Juan Álvares, 1,70. Pode entrar o Di Maria, tem 1,80. Mas acho que ele vai manter o meio campo. O Scaloni vai manter um meio campo forte, pegador, como fez contra a Croácia na semifinal. Imagina o Di Maria no banco como alternativa. A média da Argentina de estatura, 1,78. Vejam a França. O olheiro da Argentina é alto, tem 1,95. O Loris, da França, tem 1,88. Condé, 1,80. Varrani, 1,91. O Pamecano, 1,86. Se jogar, o Conatê vai a 1,94. Theo Hernandes, 1,84. Defesa contra defesa. A da Argentina tem 1,78. A da França, 1,85. Chouameni, 1,87. Rabiot, 1,88. Se jogasse o Fofano, 1,73. Baixa um pouquinho. Griezmann é baixo, 1,73. Dembélé, 1,78. Giroud, 1,92. 1,92. Centro-avante francês alto contra a zaga mais baixa da Argentina. Mbappé, 1,78. A média do time da França, 1,84. Se a gente comparar sua defesa, 1,78 a Argentina, 1,85 a França. Se a gente comparar o time, 1,78. A mesma média da defesa tem de média de altura a Argentina. 1,84 tem média de altura o time da França. E eu acho que, além da questão da altura, o time é mais forte fisicamente. Acho que esse é um ponto. Como é que eu imagino o jogo? Como é que eu desenho? A Argentina entrega a posse de bola para a França, como fez contra a Croácia. Entrega a posse de bola. A Croácia é um time que não sabe atacar. A França sabe. Entrega a posse de bola para a França. E se recolhe, pegando a bola e dando para o Messi e tentando um contra-ataque para fazer o gol. Bom, o jogo da Argentina é fazer um gol. Se a Argentina fizer o primeiro gol do jogo, eles vão colocar até o obelisco na goleira. Vai e evita a Perón. Vão botar a Casa Rosada, a Praça de Maio, a 9 de Julho, o obelisco, todos os argentinos para dentro do gol. E a França tem, sim, pela qualidade do time, chance de chegar a um empate. Se a França faz o primeiro gol, a França vai entregar a bola para a Argentina, que tem o Messi. Que é diferenciado. Que é um jogador que está fazendo uma Copa do Mundo exuberante. Mas aí a França terá o contra-ataque. A Argentina vai ter que sair para o jogo e a França terá o contra-ataque com os homens de velocidade. Dembélé pela direita, Mbappé pela esquerda. E aí eu acho que a França vai conseguir a vitória com mais naturalidade. Eu quero dizer para vocês que o meu placar na KTO não é o mais provável. Não é um placar que eu possa dizer para vocês assim, ah, vai ser esse placar. Eu estou até pegando as odds aqui. Estou até procurando as odds aqui nos meus papéis, que são muitos aí, que a gente faz para projetar o jogo. Mas é o seguinte, ó. O 3x0 para a França, Menegas, tu enlouqueceu. Está bem, é meu palpite. Eu vou colocar lá também. Eu vou cercar bem essa aposta. 2x0 para a França e tal. Mas o meu palpite é França 3x0. Está pagando R$35. Se tu botar R$10, tu já sai com R$350. Se tu botar R$20, sai com R$700. É improvável? É improvável. E vou colocar também o França 4x0. Enlouqueceu, Menegas. Está completamente louco. Sim, pode ser. Está bem. Pode me xingar aí. Está pagando R$101. Eu vou colocar um placarzinho mais ou um 1x0, um 2x0 para a França. Não vou colocar a vitória da Argentina. Sim, se a Argentina for campeã do mundo, eu perdi. Está bem. 3x0 é meu palpite. Está pagando R$35 lá na KTO. 4x0 está pagando R$101. Eu vou ter o 4x0 também. Eu também vou cercar com o 4x0. Talvez mais um ali. 10 pila, 15 pila num 2x0, 2x1. Mas não vejo tendência. Bom, o jogo pode se arrastar para um 0x0. Vai indo ou para a prorrogação ou para um gol da França no final do jogo. Pode acontecer. Mas o meu palpite é 3x0 e eu vou colocar também o 4x0 na KTO.com, que é a minha carta de apostas. Está aqui o cupom promocional. Meneghete, que entrega a todos vocês uma bonificação de 20% em cima do primeiro depósito. Uma carta de apostas muito séria. E eu te convido para que tu vá na KTO para brincar, para te divertir, para resolver a tua vida. É lá, bota 10, 15, 20 pila e ir brincando e te divertindo dar mais emoção para o jogo que tu vai assistir. Final da Copa do Mundo é um grande jogo. Um deles será tricampeão. Quem for, vai merecer. Se for, a Argentina vai merecer. Se for, a França vai merecer. Eu acho o time da França mais qualificado. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.